O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta segunda-feira negar o recurso especial da defesa e manter a cassação do prefeito de Lagoinha, Cláudio Henrique, e o vice, Diogo Carvalho, por crime eleitoral. Os dois foram condenados em primeira instância ao pagamento de multa por abuso do poder econômico, mas em junho também tiveram os mandatos cassados por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o TRE, quando eram candidatos, o prefeito e o vice promoveram jantares à população onde foram distribuídos materiais de campanha eleitoral. A ação foi movida pelo segundo colocado nas eleições Tiago Magno. A defesa do prefeito e do vice informou que a decisão do ministro Jorge Mussi foi monocrática e que vai recorrer para levar o caso ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Parceria entre a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Jornal Vale. O projeto São Paulo em Debate recebeu hoje o candidato ao governo do Estado, Márcio França, do PSB. Ele foi o terceiro sabatinado pelo projeto, que já recebeu os candidatos Luiz Marinho, do PT, e Paulo Skaff, do MDB. Empresários, representantes de entidades, personalidades políticas da região e moradores de São José dos Campos lotaram o auditório da Associação Comercial e Industrial para ouvir as propostas do candidato do PSB ao governo de São Paulo. Durante 23 minutos, Márcio França expôs os planos para o Estado e principalmente para a região. Sobre o sistema prisional superlotado, o candidato propôs criar políticas públicas para jovens em situação de vulnerabilidade, como medida de prevenção ao crime. Ele também foi questionado sobre a alta taxa de homicídios na região, que está em 13,86 mortes para cada 100 mil habitantes, e sugeriu que o efetivo das polícias seja proporcional ao índice de violência. Sobre educação, o candidato disse que os alunos da rede pública vão ter sete cursos gratuitos a partir do segundo ano do ensino médio. Sobre transportes, Márcio França disse que já existe um projeto pronto para a volta dos trens de passageiros no interior de São Paulo. Isso é muito importante porque faz com que a gente consiga ter uma percepção a respeito do que o candidato, ele primeiro, ele já fez, o que ele está fazendo e quais são os projetos que ele tem para o Estado de São Paulo. Um Estado que realmente é tão importante e para uma cidade como São José dos Campos, que é ter uma representatividade muito grande dentro do contexto e até do PIB do próprio Estado e também do Brasil também. É importante esse ciclo de debate, onde os candidatos vêm à nossa região, daqui do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região importantíssima no Estado, está entre os dois maiores polos de desenvolvimento e consumo da América Latina. É importante os questionamentos feitos com relação à segurança, com relação a todas as áreas, saúde, educação. Márcio França foi o terceiro convidado do projeto São Paulo em Debate, promovido pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, em parceria com o jornal O Vale e o grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba. Já foram sabatinados os candidatos Luiz Marinho, do PT, e Paulo Skaff, do MDB. O próximo convidado vai ser João Dória, do PSDB, no dia 21 de agosto. São Paulo em Debate é um evento, é uma oportunidade de ouro para que o eleitor da nossa região, do Vale do Paraíba, possa comparar propostas, biografias, ideias e projetos apresentados pelos candidatos ao governo do Estado de São Paulo. São José dos Campos não pode ficar fora do debate. São José dos Campos está dentro de um contexto muito importante para o Estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba. É a cidade que lidera essa grande região. E nós não poderíamos, de forma nenhuma, ficarmos de fora. Nós queremos ser ouvido, nós queremos escutar o debate, nós queremos escutar as propostas, nós queremos São José dos Campos, através da Associação Comercial, participando do debate, participando, ouvindo, para que o futuro governador entenda a nossa importância. E com certeza esse objetivo está sendo alcançado. Reforçando o próximo São Paulo em Debate vai ser na terça-feira que vem, com o candidato pelo PSDB, João Dória. O encontro acontece no auditório da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos e é aberto ao público. Concluída a participação dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, A SEI pretende convidar os candidatos à presidência da República para uma rodada de sabatinas. A chegada de uma frente fria na região derruba as temperaturas a partir de amanhã, principalmente nas cidades do litoral norte. Os detalhes no mapa. Na Serra da Mantiqueira, as manhãs seguem geladas e a mínima prevista chega aos 4 graus em Monteiro Lobato e Campos do Jordão. Em Jacarei, no Vale do Paraíba, mínima de 12, máxima de 26 graus amanhã. Em Aparecida, também faz 26 graus de máxima nesta quarta-feira. No Vale Histórico, areias marca mínima de 11, máxima de 27 graus. Previsão de sol no litoral norte, máxima de 23 graus em Ilha Bela e Ubatuba. Hoje fez 27 graus de máxima em Cruzeiro. Amanhã, temperatura sobe na cidade e chega aos 29 graus. Na quinta-feira, chances de chuva e os termômetros registram uma queda considerável. Em Pindamonhangaba, mínima esperada de 14, máxima de 26 graus. Caraguatatuba, marca máxima de 21, nesta quarta-feira. Com um quadro de eletricistas composto exclusivamente por homens, uma companhia de distribuição de energia da região vai oferecer um curso para capacitar mulheres e recrutar funcionárias para trabalhar na empresa em áreas historicamente exercidas por nós. Mais uma, mas apesar da dificuldade de encontrar mulheres para ocupar o cargo de eletricista, muitas moradoras da região mostram que tem talento e profissionalismo para exercer a função. Lidar com ferramentas, fios e alta voltagem pode ser um desafio para muita gente. Mas na vida da Cristiane, tudo isso é rotina. A eletricista começou a se interessar pela área há dois anos porque queria aprender a realizar pequenos concertos em casa, se virar sozinha. Foi aí que enquanto cursava a faculdade de engenharia elétrica, decidiu fazer um curso na escola do trabalho em Taubaté e se apaixonou pela profissão. Gostei da área e me aperfeiçoou através dos cursos, onde eu posso prestar serviço para as pessoas. E essa curiosidade me tornou uma pessoa apta a estar fazendo esse tipo de serviço. Hoje, a Cristiane faz projetos, a instalação e também concertos na rede elétrica. Mas ser mulher em uma profissão exercida praticamente só por homens não é fácil. O preconceito existe e está muito presente. As pessoas olham e falam assim, nossa, mas você que vai fazer, executar esse tipo de trabalho, como se fosse uma coisa assim que eu fosse exercer um trabalho totalmente para a força, né? A Márcia também já passou por situações parecidas. Ela trabalha fazendo pequenos reparos em residências com foco na parte elétrica. Ainda é uma área muito fechada. Ainda existe muito preconceito porque eles não querem abrir esse leque para as mulheres do modo geral. E encontrar mulheres como a Márcia e a Cristiane nessa profissão é raro mesmo. Para se ter uma ideia, a concessionária de energia elétrica que atua em Taubaté e em outras 27 cidades do estado tem 350 eletricistas contratados. Todos são homens. Mas essa realidade pode mudar. A EDP abriu este mês, pela primeira vez na região, inscrições para um curso de formação de eletricistas que é exclusivo para elas. O gestor executivo da concessionária explica que a ideia é justamente abrir espaço para as mulheres em um meio que hoje é dominado pelos homens. Ferramentas que eram mais pesadas hoje são extremamente leves, né? Até os próprios materiais. E isso, além de garantir uma segurança muito maior para os colaboradores que já existem hoje na organização, para as mulheres também acaba facilitando esse dia a dia, né? Ao todo, são 16 vagas. Depois do curso, as eletricistas de redistribuição vão estar prontas para atuar no mercado e ainda ficarão no Banco de Talentos da concessionária. As inscrições vão até o dia 31 desse mês, né? Pode ser executada pelo site da soulan.com.br barra edp traço eletricistas, né? Onde preenche um cadastro e aí vai ser feito um processo seletivo, né? Por conhecimentos gerais, competências de trabalho em altura, né? Tudo isso será avaliado. As 16 selecionadas, ingressam nesse curso. A Cristiane já está com a inscrição dela garantida. Afinal, crescer na profissão é também contribuir para a igualdade. Prestar um serviço de qualidade, onde as pessoas possam ver o meu trabalho, né? Mas mesmo sendo mulher, nós mulheres somos capazes de executar tarefas que hoje são vistas como parte masculina. Bacana. E você vai ver a seguir no Banco de Cidade, principais candidatos ao governo de São Paulo se enfrentam pela primeira vez e expõem suas propostas para o nosso estado no debate da bande que acontece nesta semana. E ainda no Campeonato Paulista de Basquete, São José vence partida contra a Liga Sorocabana, agora às 7h13.